E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, galera sensacional, meu tubarão baleia tá aí galera, vamos passar aqui, vamos invadir com tudo o oceano ártico Vamos buscar aqueles 5 baú de aro ali, pra gente arrecadar ouro pra comprar o tubarão elefante e com isso desbloquear o tubarão megalodon e cair pra dentro do ouro pra comprar ele que vai ser mito, vai ser top demais Então vamos lá galera, vamos ver aqui ó, que a rapaziada já mandou gema pra mim, olha o dom, show dom, tamo junto parceiro, brigadão aí Vamos lá, vamos cair pra dentro, vamos insano, vamos ver essa sobreviva por 8 minutos, tomara né, coma 3 joias né, gemas no caso, aqueles peixinhos né E aqui é, devore 15 barcos, vamos lá, vamos cair pra dentro, vamos que vamos, vamos ver até, essa porra demora pra caraca mano Vamos lá, esperar ele chegar e cair do céu, isso que eu não entendo mano, cair do céu, vamos lá, show, olha isso galera Estreando o tubarão baleia aqui no oceano gelado Ih, já subiu o nível dele rapaz, já começou bonito aqui, vamos ver onde que tá o ribaúde Tem 2 ali, 3 Tem as letras né, as letras eu não vou pegar as letras não, que porra Não vou bem quando eu vou pegar as letras Ué 1, 2, 3 3, 4, 5, show Então vamos invadir com tudo ali, vamos com tudo lá Vamos só buscar as letras galera Turbinho fraco mano, pegar essa letra tá aqui né, custa nada Pô, essa rebomba aqui é foda mano, porra Epa, é muito lerdo ele galera, não curti ele não Mas fazer o que né, olha lá Ele é lento mano, ele é lento porra Descer direto aqui Olha lá, qualquer porra desses viadinhos aí Ficar mordendo aqui porra, me atrasando Turbo dele galera, empurra Pegar esses humanos aqui ó Opa, quase que eu caio naquela Cara, se eu caio naquela ali já era velho, já era Ia ser fim Game over Show, pega ele Olha o malandro, esses Peixinho barrigudinho aqui é top mano Vamos pegar ele logo ali ó Show, agarra logo ele DJ Porra, essa rebomba aqui é sinistra mano Cara, tá cheio de humano aqui mano Ô porra, agora vamos ver o outro aqui ó Que eu não gravo essa porra não Ih, aqui por baixo galera Vamos ter que descer de novo Estourar aquele bagulho ali Show Vamos ver se tem uns peixinhos pra comer aqui Que o sangue já tá indo pro Beleléu cara Tem umas paradinhas aqui, show Vamos que vamos galera Se você não conhece esse jogo Baixa que é top É top demais Muito foda Pode acreditar Pode confiar no tubarão Vamos pegar esse tubarão branco Caralho Ah, pegar aqui o dinheiro Opa, vamos meter o pé Que eu não quero morrer aqui pra esses putos não Cheio de lixo aqui galera Não foge não que eu vou te pegar Não foge não Galera, porra Não vejo a hora de pegar o Megalodon malandro Porra Destruiu aqui Tem que comer umas paradinhas aqui Que porra A vida tá indo pro Beleléu Mega febre de ouro Show Ih, moleque Top hein Ih, cumpadi Show Olha isso galera Muito foda Essa aqui é top Pega essa rebola grande aí Que é Haha, moleque Show Top malandro Que que é isso Foge não Porra, foge não Pega aqui a baleia aqui Malandro Haha, moleque Show Acabou Acabou Vamos pegar essa Baleia aqui Destrói ela Vamos olhar o mapa aqui Pra gente não se perder aqui Cara, tá faltando duas letras só Olha isso cara Naquele baú lá A gente pega Tamo bem galera Tamo bem Parada tá sinistra Não sei se aquela letra ali Vai ser fácil de pegar Mas vamos lá Pega esses humanos aí Show Haha, moleque Pega ela ali Que porra da vida Pra caraca É da ouro Porra, não matei Malandro Porra Que que é isso Porra, não peguei o tubarão branco Que ele tá ali agarrado ali Que nos solta malandro Porra, destrói ele Destrói o outro aqui Isso, porra Caraca malandro Mas agarrou um ali Trabalha em equipe Trabalha em equipe Haha, moleque Na febre de ouro Acabou Ele me estrepei ali Vamos ver aqui Eu te perdi até a geminha ali Vou subir direto Mas aí Com certeza ali tem aquelas bolas Olha lá Peguei fácil Malandro Show Top Tubarão tá sinistro Galera Tô pegando a manha Tô pegando a manha Ih, rapaz Aqui é cheio de bola Mas vamos sair daqui Vamos pelo outro lado aqui Que eu não quero morrer não Vamos dar um pause aqui É aqui, ó E o outro lá embaixo O outro lá em cima Ai, caralho Vou morrer, malandro Porra, aí Pega ali Pega alguma coisa Puta merda Destruiu Caralho Não tem nada pra se alimentar Galera Que porra é essa Foge daí Pega esse humano aqui Esse humano dá um caldinho Porra, até ela ficou ruim aqui Galera Puta merda Já era Perdi Vamos de novo Estamos voltando aqui Galera Deixa eu apertar um pause aqui Como eu fiquei meio perdido aqui Passamos direto ali Do baú e do coisa Vamos pegar aquele baú Ali em cima Caraca Mas essa fase aqui é sinistra Tem a geminha aqui Vamos lá, galera Porra Caralho Que idiotice, turba Porra A gema aqui Pra ganhar vida nessa porra E agora Tem que voltar pra lá Porra Porra Como é que eu saio dessa porra aqui Porra Cresce Fica gigante aqui Nessa porra aqui Moleque Agora sim Eu quero ver Porra Destrói geral Nessa desgraça aqui Malandro Caralho Que que é isso Malandro Pega essa porra Dessas bombas gigantes Que eu quero ver Caraca Olha a altura Que o puto pulou Malandro Agora deu ruim Malandro Agora deu ruim Cadê Show Moleque Moleque Quando fica assim O bicho fica insano Malandro Pega esses humanos Aqui Esses safados Aqui Vamos ver agora Falta acho que um baúzinho Só esse baú, galera Pra gente gerir a meta Que que é isso, rapá Porra Deu certo agora Ih Devagar, turba Pô Esses golfinho mutante Aqui é sinistro, né Eles atacam também, mané Completamos o baú Show Vamos destruir esses puta Aqui Essas porra feia Do caralho Malandro Que que é isso Show, galera Agora vamos Vamos ver se a gente Consegue pegar mais letra Vamos ver Vamos ver se tem mais letra Aqui Pra cá não tem Tem a letra R ali H U Ih, malandro Tá show Tinha que deixar essa N aqui Solta, né Vamos passar aqui Direto aqui Vamos subir, né Galera Tem que sair daqui Foda o turbo dele Tá muito fraquinho, cara Porra Eu preciso de Eu preciso comer, cara Porra Pega esse tubarão aqui Peguei Porra Caralho Que mentira É, moleque Fiquei em silêncio aqui Mas vamos que vamos Agora Ih, rapaz É aqui a letra Peguei Show Agora vamos voltar aqui Contra a correnteza Aqui Vamos ver se a gente consegue Sair dessa porra aqui Ih, rapaz Não vai dar não Contra a correnteza Não dá não Porra Salvou a gente Esse tubarão, hein Galera Olha isso Porra Mega febre de Febre de ouro Aqui nesse lugarzinho Aqui que não tem Porra nenhuma Malandro Que que é isso É muito azar, né Cupado Mas vamos que vamos Essa rebolinha aqui Caraca, malandro Esse oceano aqui Porra Não tem comida direito Porra Peguei a letra H Porra, não pode cair Naquela rebomba ali não Mas aquelas ali, ó Tem que sair daqui Com essa Porra Vamos ver onde tem Outra aqui A U lá embaixo, ó Galera Vamos nela Devagar aqui Sem negócio de tubo Porque, porra Tá cheio dessa Caralho, malandro Missão cumprida E sobrevivi a oito minutos Show, galera Muito massa Porra, passei direto Da letra U, cara Eu vi um mano aqui Ah, já sabia que ia morrer É, galera Não deu Mas tá maneiro O vídeo vai ficar muito longo Valeu Olha isso, galera Fiz, porra Uma pontuação top 36% Subiu pra caramba Muito massa, cara Show de bola Tubarão baleia é bom Não é ruim, não Olha lá, aumentei Então, olha aí, galera Olha aí Tive que dar uma cortada aí Porque Entrou aquela repropaganda Olha isso, galera Cumpri uma missão Vamos voltar aqui Vamos ver o tubarão aqui, ó No próximo vídeo Eu vou comprar ele E a gente vai ficar dependendo só De subir o nível lá, ó Vou comprar o tubarão elefante Vamos lá pro final aqui, ó Olha isso, galera 37% Eu tenho que completar 100% Pra gente ficar top Entendeu? Ouro pra pegar o tubarão elefante Eu já tenho Quando eu completar aqui 100% Com certeza eu vou ter os 400 mil de ouro Que é 400k Entendeu, galera? Aí vai ser massa Vai ser top demais Vamos ver essa parada aqui Olha isso, galera Tira uma foto aí Tira uma foto pra galera Vamos esperar ele abrir a boca Ah, moleque Show! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui! Tira uma foto